Segunda edição da Smile, Semana Mauá de Inovação, Liderança e Empreendedorismo. Uma semana intensa de atividades que promove uma integração entre alunos, ex-alunos, colaboradores do IMT, professores e empresas em busca de conhecimento, novas tecnologias, networking e experiências jamais vividas dentro da sala de aula. Música Eu acho super importante participar de um evento como esse, porque tem todo o conhecimento que ele agrega, tem todo o networking, você conhece pessoas novas, você conhece empresas novas. Participei de um curso de eficiência energética em sistemas motrizes, onde a gente pôde ver um motor elétrico junto com um inversor de frequência, todos os equipamentos que são usados pela empresa, além de entender muito mais sobre o ambiente corporativo, como que seria trabalhar num lugar assim, enfim, é incrível. Eu tive a oportunidade de compartilhar com os estudantes um pouco sobre a minha trajetória profissional, desde a minha graduação aqui na Mauá, o que isso me proporcionou para a minha vida profissional atual, o que eu levei daqui, como está sendo a minha experiência no mercado de trabalho. Foi uma manhã muito produtiva, tanto para mim quanto para eles. Pude falar um pouco dos meus sonhos, do que eu aprendi, do que estou aprendendo e do que eu quero para o meu futuro. Isso é inspirador e traz mais esperança e força de vontade para eles. Bom, eu me inscrevi no curso da Indústria 4.0, primeiro porque é um tema muito atual no mercado, a parte da robótica, maquinários, e a Indústria 4.0 pretende trazer isso, então eu pretendo aprender muito e trazer para a minha vida também no futuro como engenheira no mercado de trabalho. A gente trouxe um desafio relacionado à indústria e ao agronegócio. Então, como que a Ultragás pode otimizar os recursos e insumos desses dois players gigantes que a gente tem no Brasil hoje, que é a indústria e o agronegócio? Nessa semana de maio, a gente conseguiu o primeiro lugar do Hackathon da Unicis. Foi uma experiência muito boa que a gente teve e com muito aprendizado junto da Mauá e da Unicis. Um agradecimento especial a todas as empresas que apoiaram direta e indiretamente o nosso trabalho e que ofereceram atividades a todos os palestrantes e demais colegas que também se ofereceram para participarem das atividades. E, em especial, a comissão de organização, que mostrou com primazia como se organiza um evento desse tamanho. Venha para a Ismael 2020! Vem, gente! Vem, gente! Vem, gente! Obrigado.